Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Começa agora o espaço universitário. A sua chance aqui da nossa programação de conhecer um pouco mais dos cursos da Unesp de Botucatu. Hoje a gente vai falar do curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. É o mais novo curso da Unesp. Quem está aqui com a gente é o professor doutor Alexandre Dalpai, que é o coordenador do curso. Muito obrigada por receber a gente. É um prazer Carolina estar participando da TV Câmara e muito obrigado pela oportunidade e o espaço de divulgar esse curso novo. Então vamos falar o mais novo curso da Unesp, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, conhecido também só como bioprocessos. Ele veio para suprir alguma demanda? Como foi essa vinda do curso para cá? Bom, eu vou fazer um breve histórico da criação do curso. Na verdade, o Hospital das Clínicas, ele era da responsabilidade da Unesp. Ele foi desvinculado e passou para a Secretaria de Saúde. E isso, o aporte financeiro que antes era destinado ao Hospital das Clínicas, a Unesp, em contrapartida, teve a necessidade de ampliar o número de vagas e número de cursos. Então todo esse investimento que antes era colocado no hospital, agora como o hospital foi encampado pela Secretaria de Saúde, né, Secretaria Estadual de Saúde, então esse, todo esse recurso, então a Unesp entendeu nos seus órgãos colegiados que era necessário propor cursos novos. E aí foram criados 11 cursos na área de engenharia, que naquele momento, aí 2010, 2009, 2011, mais ou menos, era o que estava demandando o mercado, né, cursos de tecnologia focados em engenharia. E o nosso foi a mesma coisa, né. E aí foi conversado com as quatro unidades aqui do campus de Butucatu, né, Faculdade de Ciências Agronômicas, Faculdade de Medicina Butucatu, Instituto de Biosciências e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia, como que eles poderiam, de uma forma colaborativa, propor um curso novo. E aí foi proposto a Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Então, é uma demanda de mercado, é um profissional que é necessário, que nós percebemos que faz uma ponte entre duas grandes áreas do saber, que é a Exatas e a Biológicas, para suprir essa necessidade e essa competência no mercado. E aí falando dessa necessidade do mercado, o curso de Bioprocessos e Biotecnologia, ele capacita profissionais para quê, exatamente? Olha, na verdade, primeiro eu vou fazer a definição do que é um bioprocesso, né. Um bioprocesso é todo procedimento, é toda técnica, é toda tecnologia que vai operar em cima de um organismo vivo, ou de um sistema orgânico e, com essas ferramentas tecnológicas, você consegue modificar esse organismo e produzir um novo processo ou um novo produto. Então, na realidade, esse é o foco do engenheiro de bioprocesso. Tendo isso em mente, o engenheiro de bioprocesso, ele vai ter uma área de atuação muito grande no mercado. Porque, por exemplo, se ele pode trabalhar na área biológica, é um organismo vivo, ele pode, por exemplo, produzir vacina. É uma área de competência do engenheiro de bioprocesso. Ele pode também acompanhar um processo numa indústria sucro-alcooleira, que trabalha com bioenergia ou biomassa. Então, ele pode trabalhar também com biodiesel, ele pode trabalhar com a fabricação de fármacos, ele pode trabalhar com tecnologia de fermentações, de bebidas, com alimentos. Por quê? São todas áreas que envolvem sistemas vivos, organismos vivos, que são passíveis de transformação. Então, se a gente for ficar enumerando aqui os campos de atuação desse novo profissional, nós poderíamos ficar aqui uma manhã inteira, uma tarde inteira, falando na área de veterinária, na área de ração com probióticos, na área de biofertilizantes, na área de genômica, proteômica, na área de recuperação ambiental de solos degradados. Ele pode trabalhar com produção sustentável, com produção de fibras, produtos naturais. Ou seja, ele tem uma grande atuação dentro do mercado. Em outras universidades, a gente encontra cursos, às vezes, só de biotecnologia ou bioquímica. O curso aqui, que é bioprocessos e biotecnologia, engenharia, ele é diferente, é parecido? Como fica? Ele tem uma certa similaridade em alguns aspectos, mas ele tem uma outra proposta. Então, o nome do curso é Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Então, ele tem também uma grande carga de biotecnologia, trabalhar em laboratório, manipulação, só que ele também tem a carga de engenharia. Então, o profissional formado em engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ele pode ter o CREA, que é o registro profissional da área. Ele é um engenheiro. E, sendo um engenheiro, ele tem atividades de supervisão, de prospecção, de análise de projetos de engenharia de bioprocessos. Ele pode conceber sistemas, ele pode, inclusive, acompanhar processos de produção, processos produtivos, que só o bacharel em biotecnologia não tem essa competência. Então, acaba ele tendo um mercado um pouquinho maior. O próprio nome diz, a semântica da palavra engenharia, engendrar, é inventar, inovar. Então, ele faz todo esse processo de inovação dentro do curso e acompanha cada etapa de um processo de produção de um novo produto, de um novo protocolo. Qual que é o perfil do aluno que tem procurado o curso aqui na Unesp de Botucatu? É possível dizer que é uma mistura aí do aluno que gosta das exatas e também da biológica? É, esse perfil que nós procuramos, né? Como essa profissão é uma profissão do futuro, né, que é uma profissão nova, ela vai unir essas duas competências. Ela tem a competência das exatas e das biológicas. Como eu disse, as biológicas são os organismos biológicos que vão sofrer, são passíveis de transformação. Já com as exatas, são o ferramental. As técnicas, as metodologias, as ferramentas serão capazes de você fazer essas modificações. Então, nós procuramos um aluno que tenha esse perfil. Ele tem que gostar tanto da parte de biologia, mas também ele tem que gostar da parte de exatas. Então, ele tem disciplinas desde a parte de genética geral, mas ele tem uma disciplina que é linguagem de programação de computadores. Ele tem cálculos, ele tem áudio linear, mas também ele tem fisiologia vegetal, ele tem morfologia animal e humana. Então, ele tem que saber que ele tem que ter essas duas competências, que ele vai tentar unir essas duas competências, que é uma demanda do mercado. Nós não temos um profissional que consiga unir essas duas áreas, né? E fora isso, dentro do curso, eu acho que o curso de engenharia de bioprocesso e biotecnologia é um dos poucos ou se não o único curso dentro da Unesp que tem a disciplina de empreendedorismo como obrigatória. Nós temos um parque tecnológico aqui em Botucatu, nós trabalhamos juntamente com o parque tecnológico, né? Algumas aulas nossas são feitas lá no parque tecnológico porque nós entendemos que o nosso aluno, ele é um empreendedor. A gente sabe que o mercado e o atual cenário político e financeiro que passa no nosso país, ele não inspira muitas alegrias. Então, hoje em dia, a gente não pode preparar o aluno só para ficar para a academia. A gente tem que preparar para o mercado, mas também para ele ter o seu próprio negócio, para ele empreender. E a gente tem, né, nós temos as incubadoras aqui no município, temos o parque tecnológico, que é uma ótima oportunidade para o nosso aluno sair como um empreendedor. Inovação e empreendedorismo é uma disciplina que é dada, né, como uma disciplina obrigatória dentro do curso. Então, esse perfil, nós vamos moldar o aluno enquanto ele estiver realizando o curso. E já que a gente falou das disciplinas, aproveitar também para falar como que o curso está organizado, aqui na Unesp. E também, só para esclarecer, a primeira turma ainda não se formou, é isso? Não. A primeira turma se forma o ano que vem. Eles entraram em 2014, o curso tem cinco anos, divididos em dez semestres. Nós estamos no quarto ano, o ano que vem começamos o último ano, e se Deus quiser, no final do ano, nós temos a formatura da primeira turma. Como eu falei, o curso é dividido em semestres, né, e esses semestres estão divididos em três grandes eixos, né, as disciplinas básicas, as disciplinas profissionalizantes, e as disciplinas de especialidades. No total, o curso tem 4.440 horas, né, de curso inteiro, contando as disciplinas, né, mais o trabalho de conclusão de curso, e o estágio obrigatório. Então, ele tem aula em nove semestres, e no décimo semestre, ele sai para fazer um estágio numa empresa, num centro de pesquisa, numa grande universidade, numa multinacional, inclusive, podendo estagiar até no exterior. Né, nós temos disciplinas, as disciplinas básicas, nós temos as básicas que todo mundo conhece, né, física 1, física 2, química 1, química orgânica, química inorgânica, física, química, nós temos genética, biologia celular, biologia molecular, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, né, que pessoal, né, mas são as básicas. Nas profissionalizantes, né, que é na metade do curso, a gente já começa a ter disciplinas como fenômenos de transporte, nanotecnologia, engenharia de biomateriais, que são disciplinas um pouquinho mais, né, que demandam um pouquinho mais de força. E no final, nós temos o ciclo das especialidades, né, que elas têm os nomes, são muito parecidos, mas biotecnologia e bioprocesso voltado à produção de alimentos, biotecnologia e bioprocesso voltado à produção de bioenergia, biotecnologia e bioprocesso voltado à produção de fármacos, né, que são as de final de curso, são as especialidades que já preparam aluno para a atuação no mercado de trabalho. E sobre a estrutura física que está disponível para o aluno que cursa engenharia de bioprocessos e biotecnologia aqui na Unesp, como ela está organizada, o que ele encontra, e também dizer se essas instalações, elas já eram existentes, ou foram construídas, pensando que é um curso novo, né? Sim. Isso é uma vantagem desse curso novo, porque ele foi montado com as quatro unidades universitárias aqui do campus de Botucatu, né? Quando o curso foi criado, concebido, né, havia um representante da medicina, da faculdade de veterinária e ciotecnia, do Instituto de Biosciências e da faculdade de ciências agronômicas, né? Então, na verdade, o plano político-pedagógico do curso, ele foi feito a quatro mãos. As quatro unidades universitárias, nós temos professores lotados nas quatro unidades universitárias. Por questão de administração e logística, ele está sediado aqui na FCA, né? Portanto, pelo fato de, das quatro unidades universitárias estarem envolvidas na concepção do curso, nós herdamos os laboratórios das quatro unidades. Então, nós temos laboratórios, aulas no Hemocentro, nós temos aulas no IB, né, nos laboratórios do IB, e nós temos aulas nos nossos laboratórios. Então, de uma forma bem sucinta, nós usamos toda a infraestrutura do campus de Botucatu para favorecer as aulas do bioprocesso. Fora isso, nós ganhamos também um laboratório central, que é o LACEM, que foi construído aqui na FCA, que vai ser um laboratório multiusuário, que vai ser também utilizado para trabalhar com os alunos do bioprocesso. Sem contar no IBTEQ também, né, o Instituto de Biotecnologia, nós temos professores que estão fazendo pesquisa do nosso curso no Instituto de Biotecnologia, no IBTEQ, inclusive algumas aulas nossas são ofertadas lá no Instituto de Biotecnologia, onde o aluno respira inovação e biotecnologia. E qual é a dica para o aluno? A gente falou de toda essa estrutura, um curso super moderno, novo, como ele pode aproveitar tudo isso que a universidade está oferecendo para ele? Qual é a dica para ele sair com um diferencial? Olha, primeiramente, procurar os professores. Às vezes o aluno entra na universidade, ele fica meio perdido, ele acha bonito a vida universitária, mas ele tem que entender que a partir do primeiro dia de aula é como se fosse um emprego. Ele está empregado. Ele está empregado. Qual que é o emprego dele? Estudar. Desde o primeiro dia, às vezes o aluno demora para entender isso. Ele acha que ainda está naquela esquema de colegial, de ensino médio, mas ele tem que entender que se ele não fosse fazer o ensino médio, ele ia ter que ir para o mercado de trabalho, picar um cartão, ter um chefe, como acontece por aí que a gente vê. Mas não, ele veio para a universidade. Universidade pública, né? E é uma universidade pública, onde a gente presta todas as contas para a sociedade. Então ele tem que encarar o seguinte, que quem está mantendo ele aqui dentro é a sociedade. Então, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Quais são essas oportunidades? São os professores. Todo professor nosso tem uma linha de pesquisa, desenvolve um projeto de pesquisa e trabalha também com essa parte de fomento, captação de recursos para pesquisa. Então, a partir do primeiro ano, ele já pode fazer atividades de formação profissional, aqui dentro, nos departamentos. É como se fosse um estágio. Mas a gente chama de atividade de formação porque o estágio é remunerado, né? Mas é uma atividade de formação. Então, ele começa a frequentar o departamento e entender como é que funciona a vida universitária ali dentro, a organização universitária. Como é que funciona uma pesquisa, como é que funciona a criação de uma hipótese. Começa a respirar a ciência. Então, a primeira oportunidade é essa. A partir do segundo ano, ele já pode começar a pleitear uma bolsa de iniciação científica. Então, ele pode receber dinheiro para desenvolver um trabalho científico, que pode ser o trabalho do futuro dele. Porque ele pode seguir essa linha, terminar a faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado nessa área. Ele pode criar uma microempresa nessa área, pode incubar com inovação e empreendedorismo e seguir essa linha de pesquisa o resto da vida dele. Então, são essas oportunidades que nós ofertamos para os alunos. Sem contar na vivência universitária. Ele pode participar dos conselhos, entender como é uma reunião de um colegiado. Ele pode participar do diretório acadêmico. Ele pode aproveitar as atividades culturais que são ofertadas dentro da universidade. Ou seja, ele tem um universo, uma universidade, um universo para ele poder desenvolver todas as suas capacidades físicas, mentais e intelectuais aqui dentro. Mas tem que partir dele. São os diferenciais do curso ajudando o aluno a encontrar o diferencial dele. Exatamente. Mas ele precisa dar o primeiro passo. Nós estamos aqui ofertando essas oportunidades. Mas ele precisa nos procurar. Que daí as portas estão abertas. Muito obrigada, professor. Você ouviu o coordenador do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, o mais novo curso da Unesp de Botucatu. E agora a gente vai ouvir um aluno também que faz parte de uma das primeiras turmas desse curso aqui em Botucatu. Este é o Espaço Universitário da TV Câmara Botucatu. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Quem compartilha um pouco da sua experiência agora com o curso é o aluno Eduardo Pereira de Souza no terceiro ano. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom e você? Tudo bom também. Para começar, eu queria saber o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia é de uma área bastante específica, né? Então por que você decidiu cursar, entrar nesse curso aqui no Unesp? Ah, eu decidi procurar esse curso porque é uma área bastante promissora. Tem diversas áreas que se pode trabalhar, área alimentícia, área de melhoramento genético, área industrial, ambiental. Então é um grande leque de opções e oportunidades. Além de ser uma área que todo mundo sempre vinha falando que está crescente no mercado, que tem diversas pesquisas relacionadas que podem ajudar o ambiente e a humanidade. Como foi a preparação para o vestibular? Desde sempre eu vinha estudando bastante e eu observava as provas da Unesp anteriores e praticava os exercícios. Ah, eu acho que isso já ajuda, né? Uhum. Sim. O curso, como ele é novo, né? A primeira turma não se formou ainda. Então você vai fazer parte de uma das primeiras turmas do curso de Engenharia de Bioprocessos. Como é que é fazer parte disso? Ah, tem sempre aquelas dificuldades naturais desse tipo de processo, só que é um crescimento maior porque a gente tem que superar essas dificuldades e a gente acaba aprendendo mais com isso porque a gente tem que superar essas barreiras. Sim. E falando em dificuldades, então, no dia a dia, o que você acha que são as partes mais difíceis do curso e outras partes que são recompensadoras? Acho que a maior dificuldade do curso é... Acho que para qualquer curso é ter tempo para estudar e nas aulas. A conciliar tudo. A conciliar tudo. E a parte recompensadora? Eu acho que é o conhecimento que a gente ganha porque a gente ganha conhecimento de diversas áreas, tipo, qualquer pessoa pode se agradar com o curso porque você vai aprender sobre um monte de coisas variadas. E sobre as disciplinas, então? Se você puder falar um pouquinho do que você gosta, do que você se surpreendeu, às vezes você tinha uma ideia e depois você chegou aqui e era diferente? Ah, das disciplinas que eu gostei bastante foi cálculo e as disciplinas de vegetais. Morfologia, fisiologia e cultura de tecidos vegetais. Certo. Aí eu me surpreendi bastante, principalmente com a parte de alimentos na disciplina Processos Fermentativos Industriais. Que você imaginou, né? Não queria... Não, eu imaginei que não ia ser tão... Eu imaginei que não ia ser tão legal, assim, mas era muito legal. Ah, então tá. E no fim, o que o curso exige dos alunos? Porque é um curso novo, é uma área nova, com bastante tecnologia, tem a área de biológicas. Como que é esse dia a dia? É puxado? Como que vocês fazem para... É bastante puxado, mas se você conseguir conciliar tudo e se organizar, daí fica tranquilo. A questão, eu acho, que é mais se organizar. E a integração com os outros cursos? Existe? Porque o Bioprocessos, como o professor falou, ele é bastante integrado, até os laboratórios. Como que funciona isso? Ah, tem bastante gente que faz estágio em outros... em departamentos que dominam outros cursos. Eu mesmo faço. e a integração dos cursos está cada vez crescendo mais, então... Que bom! E você já está no terceiro ano. A gente viu que são muitas áreas, muitas opções de atuação para bioprocessos. Você já tem uma ideia do que você quer seguir? Ah, eu quero seguir carreira acadêmica ou na área de biotecnologia de plantas ou na área de biotecnologia de alimentos. Certo. E no final, com tudo isso que você falou, você poderia dizer qual o ponto alto da vida universitária aqui na Unesp de Botucatu e também em relação ao curso de bioprocessos, que é um curso novo? Como que tem sido essa experiência? Se você puder compartilhar para quem não conhece o que é bioprocessos, biotecnologia, o que é isso? Sua experiência... Eu acho que o ponto alto da Unesp de Botucatu é que existe uma grande integração de vários tipos de cursos que de alguma forma eles se interconectam e o Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia está no meio principalmente fazendo esse meio termo, esse meio termo de interconexão. Esse é o ponto alto para você. Eu acho que é o ponto alto. Então está certo. Muito obrigada, Eduardo. Esse foi o Espaço Universitário falando do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Esse vídeo fica na nossa programação por pelo menos 15 dias, mas você também pode encontrá-lo no YouTube. Obrigada e até a próxima!